Vem com a Luan, piseira no barão Agora eu chamo a Cava, mas irmão tá lá pra cantar comigo Chega pra cá, janta e batia Deixa comigo Luan, é mais uma menacinha Beba a quick, mas não beba Nescau 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 Comprei quatro pão de doce, comi cinco pão de sal A cerveja é de conta e a cachaça dois real Tomei suco, suco, suco de maracujá, cujá Fiquei calmo, calmo, calmo e comecei a relaxar Beba a quick, mas não beba Nescau Beba a quick, mas não beba Nescau Eu disse beba a quick, mas não beba Nescau Comprei quatro pão de doce, comi cinco pão de sal A cerveja é de conta e a cachaça dois real Tomei suco, suco, suco de maracujá, cujá Fiquei calmo, calmo, calmo e comecei a relaxar Rapaz João de Matinha, eu já tomei whisky e vodka, já tomei toda na fila Agora quick nescau, é a primeira vez meu patrão Tu tinha a primeira vez rapaz, é whisky, é quick nescau, é pão com sal, pão com doce Beba quick, mas não beba nescau 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 Comprei quatro pão de doce, comi cinco pão de sal A cerveja, sete contos e a cachaça, dois real Tomei suco, suco, suco de maracujá, cujá Fiquei calmo, calmo, calmo e comecei a relaxar Beba quick, mas não beba nescau Beba quick, mas não beba nescau Eu disse beba quick, mas não beba nescau Comprei quatro pão de doce, comi cinco pão de sal A cerveja, sete contos e a cachaça, dois real Tomei suco, suco, suco de maracujá, cujá Fiquei calmo, calmo, calmo e comecei a relaxar É o Piseira do Varão e João de Batinha Eu pego na sua e você pega na minha Ai papai Lá ele 10-3, 10-3, lá ele